O número de pessoas obesas, pessoal, tem aumentado cada ano aqui no Brasil, não só no Brasil, né, também como no mundo todo. E um estudo feito pela Sociedade Americana de Câncer mostrou que o excesso de gordura pode favorecer o aparecimento de vários tipos de doenças. Obesidade, aqueles quilinhos a mais que atrapalham na hora de amarrar um sapato, fazer uma caminhada mais longa, além de vários prejuízos à saúde. Esses foram alguns dos motivos que fizeram a Rosana tomar a decisão de emagrecer. Todo esse processo de emagrecimento, quando eu decidi empreender, eu quis realmente mudar de vida. E aí teve o segundo planejamento meu, que é ser mãe, no final do ano. Então eu queria estar preparada, com o corpo pronto realmente para poder engravidar. Além dos incômodos relacionados ao sobrepeso, uma pesquisa realizada pela Sociedade Americana de Câncer mostrou que além dos problemas de hipertensão e diabetes, o excesso de peso também aumentou o risco de jovens desenvolverem alguns tipos de câncer. De acordo com este oncologista, o acúmulo de gordura pode favorecer o surgimento principalmente de câncer de próstata e mama. Em geral, a gente estoca os hormônios dentro das células de gordura. Então, a célula de gordura não é só reservatória de gordura, ela também é reservatória de hormônio. Então, por isso, é esse acúmulo de hormônios que estimula o aparecimento de cânceres relacionados ao excesso de hormônios. No Brasil, o câncer é a segunda causa de morte entre as pessoas de 15 a 29 anos. Por isso, até mesmo os mais jovens precisam começar desde cedo a ter hábitos mais saudáveis. Alimentação equilibrada com hábitos de vida saudáveis, como frequência, atividade física, pelo menos 30 minutos, 4 vezes por semana, é uma recomendação de saúde independente de ter câncer ou não. É, gente, tem que realmente tomar muito cuidado com a saúde. A gente sempre traz orientações aqui na programação para que você tenha uma vida mais saudável, mas tem muita gente que às vezes não consegue, né? Tem uma série de desculpas. Eu falo, eu por muito tempo dei desculpas para a questão da atividade física ou da alimentação saudável. Mas depois que você muda, vira um hábito, gente. Então, dê o primeiro passo, realmente mude o seu comportamento e encare a sua saúde como algo fundamental. A vida a gente tem uma só, pessoal, então a gente tem que cuidar dela na nossa saúde para que a gente tenha uma vida muito mais tranquila e muito mais saudável. Todo mundo vai envelhecer, essa é a certeza que nós temos. Aí depende de você que está em casa a forma como você vai envelhecer. Se você quer envelhecer de uma maneira mais tranquila ou então de uma maneira um pouco mais traumática, mais complicada.